Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida que foi o parto natural da minha irmã. Eu pude estar presente todo o tempo do nascimento da minha sobrinha Letícia foi um dia assim indescritível, emocionante, especial Atenção 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 Ela tá dando muito a pena Tá dando um abraço, seu corpo dando um abraço maior Pra ela virar acolhida A gente vai sentir a dor pra aliviar pra só um abraço que vai ter no meu olho falando alguma coisa vai me dar alguma coisa tá ficando diferente mas eu tô aqui o corpo dela abraçando o único lugar que viver se sente seguro é o corpo dela, é a voz dela e ela tá sentindo esse abraço é por isso que eles vão ser muito mais calmos muito mais acolhidos mesmo ahhh 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 Michele, não é muito maluco pensar que esse vai ser o dia mais incrível da sua vida? não é muito doido pensar isso, Michele? não consegue não consegue, né? agora não parece você vai morrer de saudade desse dia pra sempre ahhhh 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 Mas, às vezes, é porque já tá no final. Vamos ver como que tá. Eu não vou ficar mais uma hora de luz assim. Você vai, qualquer coisa, se for a propícia, a gente que você guarda na alugazia. Pode ficar tranquila. Levanta oxigenação pra ela. Respirar a família. Desquece de respirar. Deixa atrás do vestido. Deixa atrás do vestido. Deixa atrás do vestido. Ai, quem vai ficou legal. Ele chega tanto tanto. Deixa eu chamar de águia. 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 É o momento que eu tenho. Júlia, gostou? É bem rápido. Por que você estava com a cama? Porque eu não estou aguentando com a em pé. Minhas pernas estão bambas. Mas aí a gente segura. Por isso tem tanta gente aqui para você. E aqui eu estou apoiando. Cobertura é? Não. Pode gritar, pode xingar, pode bater, pode apertar. É o seu momento. Fazer força esse bebê na cena. Não, Lucas, eu quero. Não, 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 não. Não, não. Lucas. Eu ia nascer assim. Sala, vai nascer. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Você está nascendo em você. Sou dor? Sou dor. Na próxima, começou a nascer. Vai nascer. Vai nascer, você vai conseguir. Na próxima, nasce. Não dá para ajudar. Empurra. Empurra. Empurra, clica. Vai, vai, vai. Vem. Vem. Está saindo. Está saindo já. Não. Não. E todo mundo fique quieto. Calma. Mi, eu preciso que você confie em mim. Põe a mão para baixo. Isso é a cabeça do seu filho. Você vai sentir uma dor forte. Eu vou ajudar o filho a ver você. Não, não. É uma. De novo. Então, faz nascer. Um. Dois. Empurra. Não. 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 Não, não. Não. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Tchau, tchau